Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Hearts of Area 14, divulgando aqui com o Raik Alemão. No último episódio, nós derrubamos aliados mais uma vez, eu sinceramente, os aliados agora deixaram de existir, até porque quem fazia parte dos aliados, como a própria Austrália ou então a África do Sul aqui, agora fazem parte do eixo, tá vendo, galera? Ah, na verdade não, os aliados existem, olha só, a Nova Zelândia é o líder dos aliados, what the fuck, man? Ah, e eu pensei que eles não existiam mais, tá bom, aparentemente tem a Nova Zelândia aqui e a África do Sul, são os aliados agora, ou seja, né, ainda tem gente pra interferir nas nossas guerras, hein. Galera, é o seguinte, nós vamos continuar nossa campanha hoje, né, no último episódio nós derrubamos o Canadá e os aliados de novo, né, apesar de sobrar um resquício de aliados, mas nós conquistamos o Império Canadense, né, nós conquistamos aqui a Austrália e nós conquistamos... quem mais? Bom, teve mais alguém, confesso que eu não me lembro quem agora, mas teve mais alguém. Então nós estamos aptos agora a ir pra nossa guerra contra a União Soviética, certo? Tranquilo, né, galera? Então vamos lá, eu poderia escolher aqui uma coisa diferente, ele tá com ruptura de linha inimiga, cara, ruptura contra a União Soviética não é ruim, porque se eu começar... bom, golpe por trás também não é ruim. Golpe por trás, vamos com golpe por trás, vai ser bom? Não sei. Vamos despausar aqui, deixa... eu já modifiquei, já alinhei todos os meus exércitos aqui e tal. Eu fiz uma coisa aqui que eu não gosto muito, que geralmente é deixar aqui exatamente o controle, né, da linha de frente aqui para o nosso amigo aqui, ó, pro nosso marechal, né, geralmente eu não faço isso. Mas aqui eu vou testar, vou utilizar, vou ver como é que tá aqui. E outra coisa que eu mandei fazer aqui também, galera, que vocês não viram, eu mandei construir alguns lugares de suprimento aqui, melhorar algumas ferrovias e tudo mais, porque aqui na frente nós não vamos conseguir colocar todos os nossos exércitos sem sofrer dano, tá vendo? Olha aqui, ó, aqui já tá sofrendo dano, tá vendo? E em particular ali, né, é onde tá nossos tanques pesados, nós não gostaríamos de sofrer dano aqui, então nós estamos tentando melhorar um pouquinho a infraestrutura nessa região. Beleza, né, galera? Então vamos continuar construindo aqui, inclusive deixa eu até olhar. Ah, exatamente, aqui a gente tá subindo ela pra três, tá vendo? A infraestrutura. A infraestrutura nesse lugar aqui vai ser um pouquinho de problema, né, a gente não tá com todos os exércitos ali. Cara, deixa eu... vou tirar um pouquinho desse exército aqui, senão vai dar ruim. Eu não quero ficar sofrendo coisa com os tanques aqui, né, ficar sofrendo coisa com os tanques ali seria, tipo, bem ruim ficar sofrendo atrito ali. Ok? Antipartisan pego com sucesso. Uma das coisas nós poderíamos fazer aqui justamente... cadê? É você? Propaganda? Acho que é você ou é treino diplomático? Acho que é treino diplomático na real. Controlar conversa e pressão diplomática. Eu realmente acho que é aquilo ali. Vamos pegar a pila de suicídio aqui, pra ver se nossos agentes forem pegos ou coisas desse tipo. Não dá nada, né? Recuei aqui com aqueles exércitos e a gente já parou de sofrer atrito ali. O problema é que tem muito exército ainda pra chegar, galera. Grande parte desse exército aqui, ó, tá preso lá do outro lado do universo, tá vendo? Tomara que eles cheguem a tempo. Se não chegar, é a vida, né? Deixa eu deletar isso aqui. Eu não quero seu exército, por favor. Fica de boa, hein? Você também. Eu não quero seu exército. Thank you very much. Poderam utilizar? Poderia, né? Poderia. Poderia utilizar. Vou utilizar? Não, galera. Não. Se eu for utilizar em algum momento aqui, eu simplesmente chamei esses caras pra guerra e deixo... A União Soviética sofrer com o meu enxame de vassalos aqui, né? E tem muito vassalo, galera. Tem muito vassalo e tem aliado também, né? Eu tenho dois aliados nesse momento, que é a Bulgária e a Itália, né? E eu tenho a Romênia como um dos meus vassalos aqui, dos meus puppets. Perfeito. Pegamos mais proteção. Isso é maravilhindo. Vamos continuar descendo nessas coisas. Vamos descer nisso aqui. Eu acho que vale a pena. Tranquilo. Eu poderia dar uma editadinha nos meus tanques agora, né? E criar um tanque um pouco mais forte, um pouco mais rápido, né? Não seria uma má ideia. Porque nesse momento, se a gente olhar aqui no nosso template... Vou até mostrar pra vocês. Nosso template agora, galera, olha só. Ele é um template que tem 121 de ataque leve, que não é pouco. Mas tá pouco pra 1940. Já tá meio pouco, tá? A blindagem dele tá ok, 27. A não ser que o cara realmente tenha anti-tanks, ele não vai furar isso aqui. E é isso, tá? E é isso. Isso aqui é uma boa coisa. Nossa ruptura tá bem alta, de 187. Contudo, galera, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou criar aqui uma... Eu vou duplicar... Cadê você? Que isso? Não quero converter estoque, não. Deixa eu clicar aqui em você. Nós vamos criar uma variante do Super Tank 2, tá? A gente vai criar uma variante do Super Tank 2. Se não me engano, o Super Tank veio desse cara, certo? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Vamos ver aqui. Você, design ali e tal. Eu acho que ele veio desse cara. Eu realmente acho que ele veio desse cara. Eu vou editar esse cara aqui. Eu vou fazer uma variante, tá? Do Super Tank 2. E... Só um segundo, galera. Tá, vamos começar pelo chassis aqui. Vamos pegar ele livre, tá bom? A primeira coisa. Vamos pegar um armamento aqui. Tem um armamento pesado aqui bem... Não, na verdade é um armamento médio. Cadê? Tem um armamento médio aqui bem forte que a gente pegou. Que é esse cara aqui, ó. Ele dá muito ataque leve, tá vendo? E dá uma perfuração bacana. Então a gente vai colocar ele. Esse tanque aqui vai ficar um pouco mais caro, tá, galera? É importante já comentar isso aí. Vamos pegar a torreta aqui de três homens. Porque dá bastante ruptura de inimigo. Tá vendo? Ruptura de linha. Isso aqui a gente tem algumas opções. A gente poderia ir nessa linha aqui da suspensão de bug. Que não é uma coisa ruim, tá? Suspensão de bug. Suspensão Christie, ela é um pouco mais rápida no geral, né? É um pouco mais rápida. Só que eu gosto muito dessas rodas intercaladas aqui porque ela dá um pouco de ruptura. Apesar de diminuir a confiabilidade, certo? Agora, eis a questão. Vale os três de produção, né? Isso aqui já dá confiabilidade. Vale os três de produção por quatro de ruptura? Galera, eu sinceramente acho que vale, já que velocidade pra mim não significa muito. É um tanque pesado, né? Então tranquilo. Aqui, na defesa, a gente pode colocar a melhor defesa que a gente tem. E em particular, você, né? O motor fundido, né? Você dá 50% a mais de blindagem. Só que a produção vai lá em cima, né? Uau! A produção vai muito alta. Galera, eu tava pensando melhor. É melhor a gente não fazer um tanque novo. Porque senão a gente vai ter que aquecer essas fábricas novamente. Tá vendo? Ela tá quase na eficiência máxima de produção. Não vai rolar. Não vamos fazer assim. Vamos fazer uma versão do super tanque aqui mesmo. Deixa eu mexer nele aqui. Eu já vou mostrar o resultado pra vocês. Ok, galera. Eu tô achando que eu vou trocar nosso tanque pra algo desse jeito aqui. Tá vendo? Eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui o motor. A confiabilidade, ele tá em 86. Nossa confiabilidade tava bem ruim, tá? A gente tava lá em 70, alguma coisa assim. Então a gente aumentou a confiabilidade aqui um pouquinho. Eu consegui aumentar todas as estatísticas. Mas o principal aqui é a questão de aumentar o ataque leve também nesse momento pra gente, tá? Isso aqui vai fazer uma bela diferença. Aumentamos a blindagem. Diminuiu um pouquinho aqui a ruptura, que não é o ideal. A ruptura basicamente é a blindagem no ataque, né? No geral você quer ter ela alta. Mas tudo bem. Diminuiu bem pouquinho aqui. Diminuiu bem pouquinho a defesa em troca de muito ataque, em troca de muita perfuração. Tá vendo? Então isso aqui é maravilhinho pra gente. Vamos salvar. Pum. Salvamos, né? Deixa esses caras produzindo aí. Qual que é a grande vantagem, galera? Nós não vamos perder tanto assim, tanta eficiência de produção. Contudo, né? Por garantia, eu acabei não... Esse aqui é o novo? What? Cadê o novo que a gente produziu? Eu esqueci de renomear ele. Foi esse cara aqui, né? Não é você? É você. Ok. Vamos colocar aqui Super Tanks 3. Super Tanks 3, né? Vamos renomear. Pum. Renomeou. Cadê? Super Tanks 3. Ok. Vamos trazer ele pra cá. Nós vamos começar aqui a produção com dois desses aqui e deixar uma aqui. Perfeito? Perfeito, né? Então deixa essas fábricas aqui produzindo um pouquinho e essas fábricas aqui aquecendo no novo, certo? Tranquilo, né, galera? Porque assim a gente não vai perder a produção desse cara aqui também, né? E agora a gente tem os recursos também necessários pra produzir ele. Então tá tranquilo. Deixa essas coisas aí acontecendo. Maravilhinho, né, galera? Primeira grande medida aqui tomada, certo? Tem umas divisões de panzer leve que eu mandei ser criadas. E outra coisa que eu quero fazer, galera, é dar uma modificada nesse template aqui, certo? Eu gostaria de adicionar aqui um tanque pesado e aqui talvez mais uma artilharia, né? Como é que tá a nossa perfuração? Tá das melhores? Não tá das melhores. Isso aqui ao invés de ser uma artilharia, poderia ser um anti-tanque? Cara, poderia. E dá pra botar mais uma artilharia aqui. E ficaria de 24, do jeito que eu gostaria. E muito ataque leve. Um ataque leve insano aqui, né? E teria uma ruptura de linha gigantesca, uma defesa muito boa, mas principalmente, né? Uma perfuração aqui, né? Isso aqui perfura qualquer coisa, galera. Qualquer coisa nesse ano aqui perfura. Tranquila, assim. Sossegadão. Sossegadão. Capacidade de combustível sobe, né? Tanque pesado a gente vai usar bastante? Vai usar bastante. A gente tem 4.200 no depósito. Tá tranquilo. A artilharia, como é que tá? Tranquilaço também. Anti-tanque, como é que tá? Vai usar bastante, mas a gente tem. Tá bom. Vou usar isso aqui. Isso aqui é uma... Tá muito bom esse super-tanque aqui, né? Vamos salvar aqui e deixa acontecer. Beleza, ok. Como é que tá aqui de equipamento? Tá tranquilo, né? A gente tem bastante equipamento de infantaria ali de novo? Não, só tem 4K de equipamento de infantaria. Uau! É porque eu dei deploy em várias unidades, tá, galera? Então aconteceu isso aí. Antiaéreo 3, legal. Posso ir com foguetes? Posso, mas eu não pretendo usar. Então tá tranquilo. Vamos descer aqui nos bombardeios, nos caças, tá? São coisas que estão ficando pra trás aqui. Eu acabei me perdendo aqui. Deixa eu colocar o máximo aqui em tanques. Produz os tanques pesados aí. Boa. Uma coisa que eu queria fazer também, galera. Confesso que é o melhor bom que eu tô fazendo tratado com os caras agora, né? Bona de pesquisa de infantaria de montanha. Redução de custos de doutrina naval. Tá bom. Vai aí. Tanto faz. Pode ser. Why not? Certo? Why not? Fechar a birmania? Não. Deixa eu ver se eu consigo enviar mais equipamento aqui pra... Cara, a China vai ganhar isso aqui. Vai ser insano. Ha! Vai ser muito da hora a China ganhar isso aqui. Eu não consigo enviar porque eu não tenho tanto equipamento assim, né? Eu já coloquei basicamente todo o equipamento que eu tinha na mão dos chineses. Então, assim, né? Eles têm que segurar. Como é que tá... Será que tá o manpower dessa galera, hein? Você tá com um milhão de manpower? A China deve ter mais. Uh! China? What you doing? Uau! A China tá sem manpower, galera. Uau! Motor avançado 3. Sério? Sério? Sério que o motor avançado 3 veio agora? Ah, eu quero... Tanque leve, né? Poderia pegar esses chassis aqui? E fazer um tanque leve um pouquinho mais moderno? Poderia. 148 dias. Tá. Vamos fazer um tanque leve um pouquinho mais moderno. Rultura de linha, velocidade máxima. A gente não quer velocidade exatamente. Isso aqui é o custo de produção e quanto? Maior. Tem problemas em alguns lugares. Tanque leve. Tá bom. Vamos no tanque leve aí. Porque já que eu tô fazendo uma divisãozinha ali de panzers rápidos, né? Eu gostaria que eles, enfim, fossem bons. A gente tá treinando ali umas 48 divisões. Que também tá ok. Vamos ver o que que tem pra clicar nesses caras aqui. Provavelmente não tem nada. Mas já que isso aqui tá enchendo... Vou clicar aqui e ver se tem alguma coisa que a gente possa pegar. Não me parece, galera. Não me parece. Espera aqui. A gente poderia pegar essas coisas. Mas realmente eu não quero. Aqui. Tranquilo. Mais nada, né? Vou ser. Você pode pegar essas coisas aqui. Eu também não quero. Tranquilo. Outra coisa que eu fiz, galera. Que eu acabei não mostrando pra vocês ainda. Eu fiz deploy em um monte de naves aqui, tá? Um monte. Um monte de caças e tudo mais ali. Então tem isso. Fiz o tratado ali. Basicamente eu fiz esse tratado pra gente continuar descendo aqui, ó. Porém que a gente já terminou toda a doutrina terrestre. Mais chassi de tanque. A gente vai pegar um bônus de pesquisa aqui que me agrada. Deixa eu vir pra cá de novo. Vocês que não estão atribuídos a ninguém. Deveriam estar atribuídos. Atribui... O que vocês são? Por que vocês não querem atribuir? Ah, vocês são bombardeio naval. Bom, você é bombardeio estratégico. Você deveria ser capaz, não? Hum. Naval, isso aqui é estratégico. É. Deixa os caras, hein? Eu tenho mais aviões pra dar deploy? Uau. Tem vários aqui. Tá bom. Deixa eu dar deploy nesses aviões aqui. Vou dar deploy aqui. Why not? Tranquilo. Mais in. Aqui. Tranquilo. Fechou? Deixa eu tirar isso aqui. Por favor. Não uso isso aqui. Uso essas coisas aqui. Ataca na logística? Não. Não ataca a logística dos caras, não. Porque, eventualmente, eu vou passar por cima dessas logísticas. Então, talvez não seja a coisa mais eficiente a se fazer. Mas aí, a gente tá construindo um monte de trilhos e supply e tudo mais que a gente precisa. E, por enquanto, é isso, né? Tô esperando a União Soviética declarar a guerra. Essa é a grande verdade. Tô sofrendo um pouquinho de atrito aqui. Que não é o ideal. Vou tirar de novo esses tanques aqui. Não gostaria que os tanques ficassem sofrendo atrito ali. Eu vou parar de fazer reforço ali. Porque, realmente, eu preciso dessas fábricas aqui. Tá? Melhorando essas situações aqui. Vou tirar, descer esses caras pra baixo. Você também. Eu não preciso de você agora. Deixa só os nossos trilhos e tudo mais ali sendo construídos. Deixa eu ver aqui. Gente, poder político. Mão de obra não central. Velocidade de edificação de fábricas. E de estaleiros. Filhos de combustível. Legal. Eu não tenho ninguém aqui que me ajuda. Não na conversão de fábricas. Casamatas. Antiaéreo. Eventualmente, a gente pode usar você. Tem outro? Espera. Eu não tô usando o cara de 15%. What? Tem dois? Ah, não. Esse é você, né? Ok. Ufa. Por um segundo, eu confesso que eu dei uma travada aqui. Uma bugada. Ideologia. Fator de opinião. Não. Cara, eu não tenho, né? Que pena. Unismo. Conversão de fábricas. Realmente, eu não tenho. Eu não tenho um cara que me ajude a edificar mais rápido. Edificar as coisas que eu tô edificando, no caso, né, galera? Gente, poder político. Defesa de mudança de ideologia. Não. Não. Realmente, não tem. Que coisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso aqui tá concluído. Tá? Continua fazendo. Só que um cara foi capturado. Foi isso? Não. A gente foi morto. Uau. Repetiu automaticamente. A equipe, até então, falhou em fazer contato durante o programa combinado. Não temos mais informações sobre o que aconteceu com eles. E aí? Tá bom, né? Vamos lá de novo. Vamos fazer governo de colaboração mais uma vez. Vou pegar aqui dois agentes. De preferência, agentes soviéticos. Pegamos os caras aí. Você aqui. Repetiu automaticamente. Prepara aí e só vai. Certo? Certo, né? Os caras foram. Você não tá fazendo nada. Vem aqui em Moscou. Você, aparentemente, não tá fazendo nada. Vem aqui em... Em Leningrado. Pronto. Tá bem espalhado aqui a nossa rede espionagem. Certo? Tranquilo, né? Além disso, a gente tá preparando aqui, certo? Preparando também. 135 dias. Demora um pouco, mas tudo bem. A gente já quebrou a criptografia dos caras. E tá tranquila, ex. Tranquila, né, galera? Agora, realmente, a gente tem que esperar. Deixa eu organizar isso aqui rapidinho. Eu acho que meus exércitos estão chegando só agora. Lembrando também, galera, outra coisa que é importante de eu computar aqui pra vocês é que a gente tá justificando guerra na União Soviética também, tá? Se ela não declarar, nós vamos declarar. Vai ser assim que vai funcionar. Estamos aqui, tranquilo. Eu realmente preciso arrumar o programa de supply, né? O programa de supply aqui, ele tá tirando... Me tirando a noite de sono aqui. Vou trazer esses caras pra cá. Tá com 23 unidades já. Imagino eu que tudo quebrando aqui. E automaticamente eu perdi a linha preta? Foi isso? Aparentemente foi isso, meu. A campanha de reintegração da Bulgária. Legal. Olha o que que tá rolando. Cara, para de me entregar essas divisões inúteis. Poderia fazer uso delas? Poderia. Poderia. Vou fazer uso? Não vou não, galera. Não vou não. Poderia pegar elas aqui e colocar frontos aqui contra a União Soviética, né? Abrir mais frontos contra eles e tal. Seria uma alternativa. Definitivamente seria. Mas eu não vou fazer isso, não. Aqui tá fazendo parte desse cara aqui, né? Na verdade, é esse cara aqui. Certo? Esse cara aqui tá em cima. Esse cara aqui tá em cima. Ok. Nosso ataque aqui da parte de cima vai ser bem forte. Bem forte. Eu gostaria de pelo menos mais um tanque aqui. E tem um negócio errado, né? E o negócio errado é o tanque aqui. Pronto. O que que tá rolando? Shanshin, Japão? Não. Não vou atirar, não. Sorry, mas não vou. Deixa eu ver aqui, galera. Só tem cavalarias. Vocês, cavalarias. Cavalarias. Tem muita cavalaria aqui. As cavalarias são fracas, mas pelo menos são rápidas. Pelo menos são rápidas. São boas pra tomar posições e tudo mais. Tá me incomodando um pouquinho esse cara aqui que não tá com o exército completo. Cara, vamos lá, vai. Um, dois, três aqui. Você, vamos pegar. Um, dois, três aqui. Você, vamos pegar. Vamos pegar desse exército aqui. Um, dois, três. A gente traz pra cá, tá? E esses caras em particular a gente converte aqui pra infantaria de suporte. Infantaria com suporte, perdão. A gente tem dois tipos de infantaria. Tem essa sem suporte aqui que, querendo ou não, tem um suporte. E tem essa aqui que realmente não tem suporte nenhum e tem só hospital de campo, tá vendo? Então, o que eu fiz foi trocar dessa pra essa aqui sem suporte, certo? Lembrando que elas não estão com a prioridade de equipamento. Inclusive, prioridade de equipamento deveria vir pra essa aqui também. Deixa eu atualizar aqui, né? Essa infantaria aqui é a infantaria mais forte. Deveria deixar ela com a prioridade. Outra coisa que eu tô olhando aqui é se esses caras vão treinar a tempo, né? Talvez não treine. A gente já... Cara, aqui tem dois exércitos completos que eu poderia lotar mais a fronte aqui. Mas eu não acho que vale a pena. A gente já tá sofrendo com o supply, certo? Já estamos sofrendo com o supply. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda vai demorar a terminar. Em 41. 20 de junho de 41. Galera, outra coisa que eu tô fazendo aqui é tentando melhorar a parte de supply desse lugar aqui, tá vendo? Aqui tem um problema que nossos aliados resolveram colocar todos os exércitos deles aqui embaixo também. E isso tá nos atrapalhando aqui, eu diria, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia clicar aqui e colocar pra... Se bem que isso aqui não é meu, né? Uh, não consigo desativar. Que pena. Porque se fosse meu, eu poderia clicar nele e desativar a entrega pra abastecer os aliados. Mas como não é meu, galera, a gente não consegue fazer isso, certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Você tá entregando com isso aqui? Entrega com o caminhão aí também? Talvez já dê uma aliviada, né? Aqui tem um centro supply. Tem um centro supply. Vou entregar com isso aqui também, né? Talvez dê uma aliviada ali em cima. Aliviou, mas não foi muita coisa não, né? Poderia aliviar mais. Vamos tentar entregar aqui com motorizados também, né? Só pra dar uma aliviada aqui. A gente tá sofrendo bem pesado ali com a questão de suprimento. Tá vendo? Bem pesado. Por quê? Porque aqui não tá chegando supply o suficiente, né? Só tem 19 ali por enquanto. Uma das coisas que nós poderíamos fazer aqui também é edificar um pouquinho aqui a questão da... Cadê? Por que raios de motivo eu não consigo... É nível 3, a gente já vai mexer. Pronto. Deixa eu trazer isso aqui pra cima e edifica mais que tá pouco aí, né? Pelo menos a gente tem fábrica aqui sobrando pra fazer isso. Deixa as coisas acontecendo. Ah, tecnologia. Vamos trocar aqui. Poderia descer nessas coisas, galera? Poderia, poderia. Eu vou descer? Acho que vale a pena ainda. Vamos pegar esses engenheiros, essas coisas aqui, à frente do tempo que é melhor, né? De novo nossos puppets mandando coisas inúteis pra gente. Vamos selecionar todos aqui e devolver. Pronto. Devolvidos com sucesso. Por enquanto é isso. Quero eu colocar mais divisões na linha de frente? Cara, seria legal. Seria legal. Vai valer a pena agora? Cara, não vai, tá? Não vai, galera. Deixa do jeito que tá. Inovações de exércitos 3. Legal, né? Poderia vir com o pacto... Esse pacto aqui com a União Soviética. Não acho que vale a pena por enquanto. Mas uma das coisas que vale a pena é... Engenharia de edificações. Porque vai me ajudar a justamente edificar as coisas que a gente tá edificando mais rápido. Então, edifica mais que tá pouco. Outra coisa que nós poderíamos fazer é colocar alguns radares. Algumas coisas aqui ao redor. Mas, por enquanto, galera. Defesa antiaérea não seria ruim também. Vaz antiaérea... Vaz antiaérea não resolve muito. Mas defesa antiaérea seria decente. Contudo, eu não vou fazer não, galera. O que eu poderia colocar... Vamos espalhar algumas aqui, vai. Vamos espalhar algumas aqui na linha de frente. No front. Espalhar aqui algumas no front. Consigo colocar no meu aliado. Do Puppet. Que coisa. Que coisa. Tá bom. Então, edifica mais aí que tá pouco. Galera, a nossa justificativa tá pronta. Deixa eu ver até quando que eu tenho pra atacar. Até junho. 7 de junho. Ah, isso aqui vai ficar pronto quando? Por favor. 6 de junho. Uau. Uau. Time mais perfeito impossível. A gente vai segurar. Eu vou esperar aquilo ali ficar pronto, né. Lembrando que é o centro de entrega logístico dessa região aqui. Então, eu quero que ele fique pronto pra que a gente consiga avançar aqui com uma maior tranquilidade, né. Enquanto isso, segue a guerra do Japão. O Japão agora tá colocando pressão nos chineses, né. Os chineses, eles ficaram saindo manpower, infelizmente. Vem que agora eles deram um jeito aqui de subir o manpower deles. Os chineses estavam indo bem. Eles até empurraram o Japão aqui pra cima. Agora eles tão tomando aqui um bolsão, né. Cortaram o suprimento aqui de cima. Então, provavelmente eles vão avançar ali, né. É uma pena. Mas, enfim. Até que eles duraram bastante tempo. Poderia enviar mais equipamento pra eles? Cara, poderia. Acho que vou enviar mais um pouco. Vem que agora vai faltar pra mim, né. Quer saber? Deixa eu pra lá. Eu tenho 40k de equipamento aqui. A guerra contra a União Soviética vai começar. Deixa eu pra lá, né, galera. Deixa eu pra lá. Não dá pra ser tão bonzinho assim também, né. Não dá pra viver de caridade no jogo. Uma hora o Japão vai sobrepujar a força dos chineses aqui. Não tem muito o que fazer. Se bem que olha isso aqui, galera. O cara aqui deveria avançar pra cá, né. Aqui eu tenho 3 regimentos aqui, pô. Ah, se bem que aqui não é uma passagem, né. Acho que esse lugar aqui é bloqueado. Não dá pra passar por aqui, não. Deixa eu ver se tem buracos aqui na linha japonesa. Fizeram um bolsão aqui ruim, né. Porque eles não tem suprimento aqui pra avançar. Então, não um bolsão, mas furaram a linha ali. Novo sistema de suprimento, ele deixa o avanço bem diferente do que a gente tá acostumado. Pra ser muito sincero. Ah, esse cara aqui tá sofrendo a treta infinita aqui também, né. Porque não tem entrega logística aqui. A entrega dele está bem nesse lugar aqui, o centro. Até chegar lá, realmente não chega. Esses 13 regimentos aqui estão, né, condenados. Enfim, né. Deixa a guerra aí acontecendo. Vou dar uma olhada aqui como é que tá. Começou a melhorar, né. Não tá maravilhoso, começou a melhorar. Deixa eu ver aqui embaixo. Embaixo tá ruim. A gente tá edificando pra melhorar, né. Principalmente essa parte aqui, ó. Tá tentando melhorar a infraestrutura ali, né. Eu acho que vai melhorando aqui devagarzinho. A gente vai conseguir entregar mais suprimento. Dá uma olhada aqui. Ó, o 31 de 19. Fazer o dobro, né, do negócio. Deixa acontecer aqui, galera. Já volto com vocês. Ops, ops, ops. Declarou guerra contra Filipinas. Very interesting. Porque agora, né. Olha aqui quem vai entrar na guerra contra o Japão. United States. A China segurou a guerra até agora, né. Pode ser que o nosso querido Japão não consiga lidar com essa situação aí, né. Guerra contra Filipinas significa guerra contra os... os Estados Unidos também, tá. Então, pode ser que ele tenha muito problema aqui. Isso significa também, galera, que provavelmente os Estados Unidos vai entrar nos aliados, tá. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Galera, chassizinho de tanque leve aqui acabou de ser finalizado, né. O último... É a última tecnologia que a gente tinha ali. Eu adoraria descer aqui um pouquinho mais nos tanques pesados e tudo mais. Até mesmo no moderno. Cara, eu já posso pesquisar o moderno. Sério. 100% à frente do tempo, ó. Vai demorar dois anos. Dois anos. Em 43, a gente vai estar produzindo um negócio de 45. Uau. Insano, galera. Insano. Vamos, vamos. Vamos dedicar aí dois anos de pesquisa ou será que não vale a pena? Não vale a pena, né, galera. Tem outras coisas aqui pra gente pesquisar que vai valer mais a pena. Por exemplo, mais pesquisa, certo. Pesquisar mais pesquisa faz sentido. Então, o que eu quero fazer, galera, é literalmente deletar isso aqui. Ver se esses caras vão se posicionar. Não se posicionaram. Deixa eu abrir aqui um espaço pra ele. Venho pra linha. Ok. É exatamente o que eu gostaria que vocês fizessem. Deixa eu tentar ajustar aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu tive que refazer toda a linha de fronte aqui, certo? Nosso negócio tá ficando pronto. Dia 6 de junho ele vai ficar pronto. A gente vai ter uma entrega melhor de suprimento aqui. E eu estou justamente recolocando, né, nossos exércitos em posição, né? A gente vai sofrer aqui um pouquinho de atento até o dia 6, né? Mas é importante que a gente já realoque porque senão depois não vai dar tempo de realocar, certo? Deixa eu chegar aqui até o dia 6. Vou fazer uma pausazinha. Perfeito. Dia 6. Tranquilo. Em teoria, nosso centro de supply aqui tá pronto. Cadê ele? Ah, era você? O centro de supply. Uau, pior que era você mesmo. Não tinha que ter um aqui na frente? What the fuck is going on? Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Cara, o pior que é isso mesmo. É que aqui o supply tá ruim, tá? Então eu preciso declarar a guerra agora. Não tem muito que a gente possa fazer. Hora de declarar a guerra contra a União Soviética, tá? Vamos declarar aqui, conquistar, só vamos. União Soviética, você não quis chamar meus puppets. Você não quis declarar a guerra contra a Romênia. Só que eu declaro contra você, tá bom? A gente declara. Estamos ganhando? Estamos ganhando. Estávamos posicionados? Não estávamos posicionados. Posicionamos agora, né? Mas nossos guerreiros ali estão chegando. Por exemplo, aqui. Em teoria, esses caras não deveriam ser capazes de perfurar nossos panzers. De fato, não são. Tá vendo? Ninguém consegue perfurar nossos supertanks aqui. A gente tá tranquilo, certo? O único problema é que esse cara aqui, ele tá sem unidades ali, né? Isso é ruim. É ruim. Talvez ali ele avance. Vamos ver, né, galera? Vou dar uma seguradinha aqui. E... É isso. Espero vê-los em breve. No próximo episódio, a gente continua com a nossa gigantesca guerra contra o tio Stalin. Aquele abraço lá que até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.